Quem se dispõe a ir aos campos do Senhor, e com disposição sair sem par com todo amor, chegado já está o tempo de sem par. O vosso Redentor virá os moros seus buscar. Crescem as ervas mais que o tribo estragarão. Deixai o joio para trás, trazendo o trigo grão. A noite logo vem, depressa ao campo entrar. As sombras descem, já valem, depressa pra marcar. Quantos atenderão a voz do Salvador? Ó, vinde para a frente, então a frente do amor. O grande Rei do ser será o capitão. O grande Rei do ser será o capitão.